Henrique Vio está de volta, de volta para o lugar que ele nunca saiu. Quer entender mais? Só tem. Fala galera, beleza? Bom estar com vocês aqui. Se você gosta desse conteúdo, já inscreve, deixa seu like e comenta aqui, vamos conversar. Dá para trocar uma ideia aí, porque hoje é dia de falar da volta de Henrique Vio ao papel de superman. O Henrique Vio é o ator que fez o Homem de Aço, depois ainda seguiu com o Batman vs. Superman, fez a Liga da Justiça, mas depois que o Caldas Redor não se ouve falar mais, ninguém ficou sabendo, e aí todo mundo imaginou que ele não estivesse mais nos planos da Warner, né? A Warner que faz aí os filmes do universo da DC. Acontece que nesse tempo aí, que não se teve mais notícia, que todo mundo achou que tinha acabado mesmo, na verdade foi aquele negócio assim, né? Fica aí, eu fico aqui. Não teve um cancelamento mesmo de contrato, na verdade. Eles, a Warner, parece que não sei se ela gosta muito assim do Henrique Vio, mas eu acho que chegou num ponto que a empresa deve ter pensado que vai colocar quem? Quem que seria o ator para colocar, para trocar, né? Para um novo superman. Esse superman, na verdade, o superman do Henrique Vio, na minha opinião, ele sequer foi bem estabelecido como superman. Você não olha para ele e vê direto assim, você não estabelece aquela conexão direta assim, pelo menos na minha opinião. Aí vai colocar um outro superman, mesmo que seja um ator que encaixe muito bem no papel, e que seja excelente, para poder encaixar o ator ao personagem, e que leve as pessoas a, de fato, conectarem uma coisa, isso demora um certo tempo. Quando você olha para o ator e pensa assim, esse é aquele cara, por exemplo, o Wolverine com o Hugh Jackman. O Hugh Jackman, o Wolverine é bastante conectado, para poder grudar, assim, o ator com o personagem, demora. Então, acho que é melhor pegar aquele ator que já estava, né? Que é o Henry Cavill, e vamos ver o que que se ajusta para as novas, nessas novas aparições que ele vai ter aí. O anúncio oficial dele não saiu ainda, mas todo mundo sabe que ele já estava negociando ali, e que está tudo indo bem, e que ele vai, de fato, ter novas aparições como super-homem. Dá para notar que, desde o início, o ator se deu muito, né? Ele fica muito feliz em poder representar esse papel. Acontece que, com os filmes que ele estava presente, né? Não tiveram o retorno de bilheteria que era esperado. Então, para isso, agora eles vão lançar aí esse Snyder Cut, né? A nova versão da Liga da Justiça, e eu acho que isso tudo depende muito da recepção que esse Snyder Cut vai ter. Vai que esse filme do Snyder Cut bomba aí, que as pessoas realmente gostam, e veem naquele filme uma forma de continuar aquele universo que deu errado. Eu acho que o arco do Superman, desde o Homem de Aço, não é o que eu esperava, mas eu acho que faz bastante sentido. Quer dizer, no primeiro filme ele chegou da Terra, né? A história é o início dele. Ele meio perdido, não sabe muito bem o que ele representa na Terra ainda. Depois ele vai encontrar aí com o Batman. Ainda tem aquele embate do Batman ainda, que ele perde lá e mata... Aliás, minha mãe chama Thelma. Se sua mãe chama Thelma, a gente já é amigo, já. E ele ainda depois chega no Liga da Justiça. Ele morre, né? No Batman, chega no Liga da Justiça. Aí sim, ele tem uma volta e ele volta diferente. Então, é como se essa história que ele passou fizesse ele crescer para, de fato, se tornar o super-homem como é a gente, como a gente entende, como é o personagem, um símbolo de esperança mesmo e de que vai dar tudo certo e que vai ficar tudo bem. Um Superman com um espírito mais elevado e não aquela coisa mais carrancuda. Mas aí não é culpa do ator, né? É culpa do diretor, do roteirista. E de uns tempos para cá, o ator vem namorando com o personagem. Ele fez uma live recentemente com o Zack Snyder, reassistindo o primeiro filme, o Man of Steel. E ele sempre posta no Twitter, né? Ele com algumas coisas relacionadas ao Superman, etc. Então, a ideia foi a seguinte. A ideia desse sumiço parece que foi o seguinte. Como ele estava fazendo aí o The Witcher, e o The Witcher, a primeira temporada, fez um sucesso, e tanto que decidiram até antecipar a segunda temporada, talvez dizem, né? Que a empresária dele pediu para dar um tempo aí na divulgação de qualquer coisa relacionada a DC para divulgar o máximo do ator dela, né? Ela que é empresária, para divulgar o máximo do ator, como o The Witcher. Depois que tivesse o The Witcher feito ali e tal, tudo, toda a atenção do ator para aquele seriado, aí sim voltasse as atenções para o universo DC, para o Superman. Agora que já está mais encaminhado, ele pode, de fato, voltar a viver o personagem, né? Mesmo fora dos filmes. Então, ele está de volta, mas, na verdade, como eu falei, talvez nunca tenha saído. Foi só uma geladeira aí que colocaram o ator. Mas eu gosto muito, eu acho muito legal que ele tenha. Eu não queria que trocasse, eu queria que ficasse ele mesmo. Eu acho que ele tem tudo a ver com o personagem. Eu acho que o próprio personagem tem como evoluir depois da morte dele, que eu achei muito fraquinha, mas a volta pior ainda do que a morte. Mas eu acho que tem jeito de a gente fazer, de a gente fazer, eu vou falar deles fazerem um Superman, que é o Superman com o Wayne Cavill. E eu acho que faz todo sentido, toda essa transformação que o personagem teve, o arco do personagem, desde o início até as futuras aparições. Ainda não está confirmado ainda sobre um Homem de Aço 2, um segundo filme do Superman e as aparições dele, mas isso eu vou falar no próximo vídeo. Gostou do assunto? Gostou de saber que o Wayne Cavill voltou? Se você queria outro, comenta aqui. Vamos trocar ideia e não deixe de inscrever no canal. Um abraço e até mais.